Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à nossa campanha aqui jogando com a Mongólia, retorno de Gengis K. Beleza, estamos prontos para atacar Ming. No último episódio eu parei dizendo que eu ia dar uma olhada se nós poderíamos atacar Ming de fato, né, visto que nós queremos dar spawn no colonialismo, né, e eu não tinha certeza se nós estivéssemos em guerra, nós iríamos dar spawn no colonialismo. Eu estava dando uma olhada aqui e na verdade não tem problema nenhum, galera, não tem problema nenhum, não tem lugar nenhum aqui que pede que nós sejamos em paz. Então, definitivamente nós vamos declarar a guerra em Ming, dessa vez vai ser para tomar o mandato, nós vamos tomar o mandato do Celso porque nós vamos precisar dele, tá, e eu quero todos esses territórios. Nós vamos precisar dele para virar Yuan, é, é, eu tenho que voltar para a minha coisa anterior, mas, é, enfim. Como o Mongólia não dava para ver que para virar Yuan eu preciso, ah, eu preciso dos mandatos do Celso. Talvez, talvez eu não precise tomar ele agora, eu posso tomar ele depois de alguém que tomar de Ming, né, para não complicar minha vida. Talvez, talvez a gente faça isso, talvez, 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 talvez nós só vamos com províncias aqui mesmo. Mas nesse momento eu quero dar, eu quero dar tech up, tanto aqui quanto aqui, tá, quase chegando no meu próximo grupo tecnológico, que é maravilhoso. E, eu quero, além de dar tech up, galera, eu quero, o que mais? Ah, tudo bem, eu quero construir algumas coisas aqui. Eu tenho quase certeza, ué, ali, cadê as construções? Tô perdido, construções, ok. Tenho quase certeza que tem alguns lugares que workshops vão valer a pena. É, na verdade, só aqui, sério, isso? Nossa, que terrível. Isso aqui também é isso. Nesses lugares aqui, perfeito. Ah, isso aqui não me interessa. Barracks, talvez. Eu não sei se eu quero gastar isso de dinheiro. É, não, a gente vai segurar. A gente vai segurar um pouco. Ah, talvez, farmlands. Tem alguns 17, mas é muito caro pra ganhar só 1.17 a mais, deixa isso pra lá. Ah, esses lugares aqui estão sendo feito core, isso aqui é maravilhoso, tá. Onde está o meu colonizador? Que eu nem me lembro. O colonizador está exatamente aqui. Eu acho que eu vou deixar ele terminar aqui. E depois eu vou tentar fazer, eu vou tentar vir pra cá, pra essas regiões. Isso aqui, quanto de range? É muito ainda. Talvez eu não consiga ali ainda não, galera. Talvez por aqui assim eu consiga. É, talvez por aqui assim eu consiga. Lá naquele lugar que eu tava querendo, eu não consigo. Ok, galera, vamos lá. Vamos lá, vamos derrubar esses caras. Tá, vamos pra cima de link. Vou declarar guerra em link. Vou declarar guerra. Eu poderia declarar reconquist. Reconquist é maravilhoso. Você paga 75% de return core. Só que, e 25% só de expansão agressiva. Só que o mandato dos céus, eu vou pagar 50% de custo por todas as provis. Então, definitivamente vale mais a pena fazer o mandato. Tango que tá aqui embaixo, vai querer vir na guerra. Assim, sem problemas, não vai fazer diferença nenhuma. Eu simplesmente vou contra o mandato. Eu adoraria saber se ele tem mais aliados. Isso seria interessante saber. Pera, deixa eu olhar uma coisa. É, não. Eu não consigo saber. Não consigo saber, então. Eu não vou chamar ele como cobeligenes, já que eu não sei se ele tem aliados ou não. Take Mandate of Raven. Deixa eu olhar uma coisa. Algum forte, multiple. Esse aqui, não, capital, capital. Tá tudo fomentado, né? A minha ainda tem bastante dinheiro. Mandate of Raven. E, that's it. Só balas. Então, esse cara aqui vai vir fazer core aqui. Que vai vir pra cá. Eu vou espalhar um monte de exército aqui e deixar as coisas acontecendo. Eu tirei alguns fortes que eu tinha por aqui, mas sem problemas. Cadê? Vai. Ok, então. Deixa eu espalhar esses exércitos aqui. Fazer esses no monte de lugar. Eu tenho que tomar muito cuidado que eu posso me deparar com uma rebelião enorme, né? E aí não vai valer a pena. Deixa eu ficar aqui. Ok. Já fez exige em lugar. Você vem pra cá agora. Você também já fez exige aqui. Vem pra cá. Você também já fez exige aqui. Vem pra cá. Tem que tomar muito cuidado. A gente tá em novembro. A gente tá em novembro. Isso é bom. Não consigo olhar em mais lugar nenhum. Vai explorar. North East Pacific Coast. Pode ser. Exército de Ming tá aqui em cima. Ok. Provavelmente vai vir pra algum forte aqui. Minha capital é aqui, então. Tô tranquilo. Eu não posso... Eu não posso deixar ele fazer exige na minha capital. Seria ruim. Você vem pra cá. Você... Vem pra cá talvez, senão. Pra cá. Ok. Isso tá correto. Fica bem de olho no que a que Ming tá fazendo aqui. Seria legal que sua capital caísse. Se de fato caiu. Vou trazer esse cara pra cá. Vou trazer exige nesse forte. Daí eu libero esse cara pra guerra. Se essa exige aqui acontecer. Ok. Que isso? Ah, não. Não, 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 não. Birth of Colonialism. Nope. Não aceito. Galera, não sei o que aconteceu. Um pequeno crash. Voltamos aqui. Felizmente o colonialismo ainda não nasceu. Felizmente o colonialismo ainda não nasceu. Então é isso. E obviamente eu não derrubei a capital agora. Eles têm preços a se pagar, galera. Eles têm preços a se pagar. Por garantia, galera. Tá? Por garantia. Só pra garantir o que nós estamos fazendo aqui. Eu vou salvar o jogo. Sim, garantia, né? A gente... Vai que o jogo crasha de novo. Eu perco tudo que eu fiz. Já perdi a minha vantagem de ter pego a capital aqui. Agora eu já nem peguei a capital mais. Então, por garantia. Vou salvar o jogo. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Oh, caramba. E aí, galera. Acho que agora vai parar de dar... De crashar o jogo. O jogo tá crashando de uma forma meio inesperada. Olha que coisa. Meu Deus. E aí, galera. Meu jogo finalmente parou de crashar. Deu umas oito crashadas aqui, mais ou menos, tá? E por algum motivo, o colonialismo ainda não surgiu. Então tá ok. Tá ok. Vamos jogar sem colonialismo. Qual é a nota? Certo? Preciso que essas coisas caiam. Realmente preciso que essas coisas caiam. Seria, assim, bem interessante da parte deles se eles caíssem. Não é mais importante. Porque tem um exército de Ming andando pra lá e pra cá e não é legal. Poderia cair, por favor? Não é legal. Posso dar up no meu government. Isso é bom. 10% a menos de Land Maintenance ou Stability Coast e Religious Unit. As duas coisas são sensacionais. 10% a menos de Land Maintenance Modifier é muito dinheiro ao longo do tempo. Mas 15% a mais de Religious Unit. Na possibilidade que eu tô aqui, vai diminuir muito o National Rest. Vai me dar Stability Coast também. Então, acho... Nós vamos pra uma sociedade religiosa. Caramba, mas 10% a menos de Arm Maintenance é 1.4 do Cato a mais. E mais pra frente. Vai fazer mais diferença ainda. Difícil escolher. Religious Unit vai. Eu sei que no final, Religious Unit vai valer mais. Deixa eu dar a Tech Up, I think. É, não necessariamente eu preciso. Eu posso... Eu posso... Aumentar o Development nesses lugares. Acho que vale mais a pena. Ok. É, eu acho que no próximo ano, 1501 vai virar... Finalmente você caiu, né? Eu venho pra cá agora. Não, isso aqui é um Forte Nego. Então, eu só quero colocar esses caras aqui. Preciso que você caia. É isso. 5 Seed Ability, ok? O Seed aqui automaticamente caiu. Você, por favor, venha pra esse Forte aqui. E eu vou passar esse Forte aqui pra Nick. Que ele segure lá pra mim. Ok. E agora nós vamos... Atrás de Ming. Perfeito. Se bem que Ming... Tantando pra lá e pra cá parece uma barata tonta, né? Não, ele realmente ficou perto. Vou vir pra cá. Uma coisa assim. Pra que ele não curra dali. Tá? Pra que ele não curra daqui. Aí depois eu vou... Virar pra lá. Ok, Ming. Aqui eu ainda vou em você. Sério? Não vai dar tempo? Mas isso aqui é um bom lugar pra gente lutar. Ok. Deixa eu pegar. Vai. Catch, ó. Acho que não estou em condições de rolar um outro general. Vai ter que ser isso aqui mesmo. Ele tem um general 3-3. Bem forte. Se eu acho que nós temos uma certa... Sério que eu rolei um zero de cara? Pô. Zero é legal. Se eu rolar outro zero eu vou ficar puto. Não, eu rolei um 5. Stack Wipe. Não? Não foi Stack Wipe? Por quê? Vou fazer um xixão solidez pra não acabar com todo o meu manpower. Isso aqui tá caindo. Eu acho que eu cliquei em lugares errados, mas whatever. Deixa eu passar o controle disso aqui pra Mongólia, tá? Acho que é da Mongólia. Não é seu. Seu é só os forts. Quando eu achar que deve ser. Ainda tem isso. Se eu for aqui embaixo já acabou também. Vou transferir pra você segurar, por favor. Esse cara aqui veio pegar esse forte aqui de baixo. Acho que estou ok. Só pra gente ter uma ideia. Eu gostaria de pegar essa parte aqui. Alguma coisa assim. Pra eu fazer borda com você. Com mim. Talvez toda a região. Toda essa região aqui também vale a pena. Talvez valha isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tem mais uma província? Tem essa província aqui, ok? Essa província. Eu poderia pegar Shum aqui também. Seria interessante. Os rebeldes de onde? Tongú. Tongú tá aqui. Tá ocupado pelo rebeldes de quem? Shum Separatist. Tá. Eu vou ter que olhar onde exatamente é Shum. Pra pegar todas as províncias de Shum, talvez? Maybe. O que é Shum? Não. Ok. Talvez eu queira... Sério? Que só deu isso? Na verdade eu não vou querer isso aqui não. Eu vou querer grana. Alguma coisa assim, provavelmente. Alguma coisa assim, provavelmente. Na 108 de overextension. Na verdade não. Porque eu vou liberar vassalos. Aqui embaixo eu tenho o U. Pra liberar, certo? O U aqui vai estar ganhando três províncias. Meio muito. Meio muito. Meio muito. Ah, eu não vou... Eu não vou pegar esse tanto de província de U aqui, não. Porque isso aqui é um U. 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 Isso aqui é um U, certo? Eu acho que pra U eu vou pegar só essa. Só essa província. E aqui embaixo eu tenho... E o E. E o E. Perfeito. Vou tentar pegar alguma aqui embaixo. O C. E daí o máximo de grana que eu puder. Certo? Alguma coisa assim. Então eu vou liberar o U. E o E. E... Eu adoraria fazer borda com você, né? Sem problema. Eu quero muito fazer borda com você. O U. Aqui é o E também. Tá. Então ao invés dessa província, eu vou pegar essa província aqui. E é isso. Quanto de war score pra pegar você? Treze. Fiz um pouco a menos de grana. Alguma coisa assim. Acho que isso aqui tá ok, galera. Acho que isso aqui tá ok. Pum. Eu quero uma província só pra esse cara. Tá difícil, galera. Porque eu quero fazer borda com o Min. Tá? Pra que eu consiga declarar a guerra nele e atacar ele de uma vez por todas. Mas em compensação eu quero esse forte aqui também. A não ser que eu libere... Ah, baby. Ok. Ao invés de pegar aqui, eu pego aqui. Acho que isso tá ok. E daí eu pego esse forte aqui apenas. Tem mais algum forte pra se pegar? Tem esse forte aqui. Esse forte aqui. Uau! 34 desenvolvimento. Uau! 34 desenvolvimento? Acho que eu quero você. E grana. Mil do catos. Mas mil do catos dá pra sobreviver mais um pouco, né, galera? Alguma coisa assim. Tá? Vai ser alguma coisa assim. Vou botar isso aqui pra segurar. E é isso. Os caras estão indo lá embaixo fazer siege. Tá perfeito. Continuar fazendo... Ah... Fazendo Warscore aqui contra ele. Vocês estão desfazendo aquele link. Isso tá perfeito. Vocês estão fazendo siege aqui. Isso também tá perfeito. Isso aqui já foi. Vem pra cá então. Faz esse siege aqui. Spaces lá embaixo. Tá de gracinha comigo, né? Assim, não é possível. Ok, galera. Infelizmente o jogo tinha crachado de novo, né? Crachou aqui de novo. Mas a gente vai continuar. Tá. A gente vai continuar. Vamos continuar aqui. De alguma forma, galera, né? O colonialismo não deu spawn de novo. Não sei o que aconteceu. Coisa mais estranha. Vamos continuar nossa guerra aqui contra a Ming. Falando nisso, essa siege aqui acabou. Legal. Vamos passar essa guerra no link. Vi. E desce pra cá. Deixa eu ver se meu Warscore tá ticando positivo. Porque eu acho que tá. Ele tá ticando positivo. Posso ganhar mais 21 pontos de Warscore. Com essa brincadeira. E é isso, né? Daqui a pouco a gente vai tentar fazer tratado de paz com esses caras. Vocês já estão descendo. Os caras aqui estão terminando essa siege aqui. Por enquanto eu não quero sentar em cima dessas províncias que estão... Isso aqui, por favor, é meu. Ah, isso aí não é seu. Você tá indo pra cá. Você tá indo pra cá. Menos ou. Esse cara aqui tá descendo. Ele pode descer. Tranquilamente. Que essas coisas aqui façam um siege. Ok. Você e você. Você e você. Pra cá, pra cá. Continuar fazendo essas siege menores aqui. Pra cá e pra cá. Tem algum exército desses caras aqui. Na verdade, tem. Tá subindo. Ming, você tem quanto exército? Tem bastante ainda. Pera, não. Porque aqui tem o exército de caralho e tem a gente tão gu. Ming tem 7k. Mais 1k. Tem 8k de exército. Ming tá perigoso. Rapaz, tá perigoso. É isso aqui. What? Você tá vindo de elefante pra cima de mim? Sério. Tá bom isso aí. Que difícil. Não é legal você correr atrás de mim. Não dessa forma. Obviamente, eu resolvi passar do lado de Ming aqui. Faz sentido. Pra cá, pra cá e pra cá. Alguma coisa assim. Posso fazer siege aí. Pra cá e pra cá. Vocês 3. Aqui, aqui e aqui. Você pode vir pra cá. Ming vai cair. Ming vai cair daqui a pouco. Ok. Ok. Estão dando igual uma barata tonta aqui. Vamos pra cá e pra cá. Perfeito. Esses dois lugares que caíram. Vamos pra cá e pra cá. Vamos pra cá. As caras que estão fazendo siege aqui. A gente tá perfeito. Mais siege, siege, siege. Ming tá sendo devastado aqui, né, galera? Deixa eu ver o exército deles. Estão fazendo essa zoeira aqui. Estão lutando pra ir pra cá. O guta bem longe. Vocês estão parados. Você, você, você... Você tá vindo, mas... Deus do céu. Não consigo clicar. Aqui, aqui e aqui, 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 perfeito. Espalhar esses exércitos aqui também. Estou sofrendo um pouquinho de atrito nessa região. Estou ok. Estou ok. E aqui, aqui. E onde mais? Vou atacar talvez. Vocês estão lutando contra seus rebeldes ali. A coisa tá feia. Ele tá bem feia. Isso aqui é um forte, né? Ele é um forte. Vou colocar um regimento ali em cima. Só pra segurar. Essa siege. Vou levar pra cá. Esses caras vão espalhar pra cá e pra cá. Vem pra cá e pra cá. Vem direto pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. E é isso. Não. Vem pra cá. Pronto. Por enquanto é isso. Preciso que esse forte aqui caia. Pra que eu vá pegar o de cima lá. E... Advise o custo menos. Ok. Eu gosto. Deixa eu ver qual é esse cara da Produtia Ficha. Deixa eu jogar esse cara do Prestigio fora. Tá. Posso dar Tech Up Militar. Mas por enquanto não. Posso segurar mais um pouco. Aparentemente eu tenho províncias com National Unrest. O maior problema é Shenyang. Que lá... Lá vai continuar sendo um problema. Por enquanto. Não pretendo... Fazer cor naquilo lá não. Ainda não consigo fazer... Ainda não consigo colonizar esses lugares, certo? É Wasteland, Wasteland, Wasteland. Eu quero essa província aqui. O porto dessa província é desse lado. É, definitivamente a gente deveria conseguir encontrar aquele lugar lá. De alguma forma a gente não consegue. Você tá parado? Tá parado, né? Não. Acho que você tá fazendo sua missão corretamente. Vamos sair pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá. Pra cá. Perfeito. Vamos sair pra cá. não tem isso poderia pesada nem mim que vai explodir exatamente depois dessa guerra assim é quase certeza que vai explodir depois dessa guerra eu quero passar esse aqui para mim não sei se eu vou pegar esse cara aqui e com sucesso e agora eu vou fazer sim nesse lugar em 64 por cento talvez ele já se entregue nem que você ainda tá em você ainda não tá em débito sério onde grãos eu tenho um ducato gastando dois deverá pegar débito agora certo é o débito e velhos uprise mogul tribes onde é aqui não tem muito que a gente possa fazer a espalha em por favor a espalha em por favor menos você você vai para cá já tá ali perto você não e sim o que o ninja quer se entregar que ele quer me entregar um monte de coisa olha isso olha isso e ele vai renunciar o clã em 15 e vai me entregar o mandato férias não não é exatamente isso que eu quero tá talvez se a gente se entregue por completo né deixa eu pegar isso aqui para mim olha isso aqui eu quero eu quero eu quero meio que fazer esse caminho aqui acho que aqui já é o uu né não aqui ainda é mim isso aqui também eu quero isso aqui é o uu não ming também isso aqui também eu quero isso aqui isso aqui é o uu perfeito de uu eu vou querer essa província aqui essa província que é um certo e a definitivamente é perfeito desse outro lado aqui eu quero essa província aqui que era um forte e ela libera e ue e ue perfeito e com essa província aqui eu consigo declarar guerra aqui outras províncias são fortes a eu gostaria de pegar todos os lugares que pertencem a você a din todos os lugares que pertencem a din basicamente esses aqui salvo engano é isso mesmo poderia pegar essas duas aqui por enquanto não e grana talvez alguma coisa assim preciso eu de dois mil ducatos acho que a resposta é não né galera não preciso de dois mil ducatos isso aqui tem algum alguém clamando isso aqui também não isso aqui é ue eu poderia entregar isso aqui para o ue cuidar para mim só para não ter que me pegar aqui 1500 ducatos talvez hum emendar isso aqui seria interessante mas eu não quero emendar com províncias de e de um um e seria meio complicado não emendar com províncias de um e isso aqui é um certo e isso aqui é um e isso aqui também e deixa eu pensar aqui um pouquinho no tratado galera um segundo ok galera nosso tratado de paz mas vai ser esse aqui tá vou pegar só um pouco de dinheiro dessa vez vou me concentrar em pegar mais territórios acho que vale a pena mais províncias aliás tá 700 ducatos apenas aqui me daria tipo custaria muito caro fazer é corne isso aqui tudo mas a maior parte dessas províncias eu só vou fazer entregar para os laçados que o que o que o que infelizmente você ficou preso aqui né todos vocês por favor vocês 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 você não consegue para cá né mas eu tenho barcos para isso está ok deixa eu primeira coisa dele tá esses fortes deve estar esse forte e onde mais o que é isso aqui é mim e isso aqui é mim e por enquanto é isso a na verdade eu vou posicionar todos vocês eu quero posicionar eu quero posicionar ali e é isso porque nós vamos atacar mim aproveitar enquanto ele ainda não tem ou caramba eu passei isso aqui para você direto não era isso que eu queria mas ok já foi galera vou encerrar tá próximo episódio tem muita coisa para acontecer ainda não fiz reis não fiz cores não passei essas coisas para os passados que eu quero e e é isso meu nome é o arca aquele abraço até mais tchau tchau